O emprego Jesus, abre a porta do emprego na semana, abre a porta do emprego na semana, Jesus abre a porta, abre a porta, que não tem porta, Jesus Cristo, abre a porta, que o povo conta isso, abre a porta, que esse tempo é um milagre, aqui o tempo é contra as brindezas, que o Senhor tem o emprego, o Senhor tem o remato dessa semana, Senhor Deus, abre a porta, Senhor Jesus, esse tempo, esse também tem o móvel, tem o bem, Senhor Jesus, essa é uma que mostra bem, tem o som de comprar bem, e não tem condição, Jesus, a bênção da casa própria, a bênção do cartão, Jesus, nós quer, nós quer, nós quer, nós quer, nós quer, eu creio que o Senhor descoa, esse irmão fala a pausa dessa vitória, sai, 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 Deus, sai, 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 sai o lar das irmãs visita essas pessoas que estão uma fotografia levantada Senhor Jesus visita cada fotografia que está levantada ao Senhor cada peça de fogo Jesus abre Jesus uma porta de mão esse irmão eu sei confira a tua palavra que diz esse homem com a porta aberta direto de ti inimigo pode fechar prospera 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 sai 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 expulsa sai 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 em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus toda a palavra do diabo agora sai em nome de Jesus Cristo Obrigado.